Olha, já se passaram três anos desde que o programa Ronda no Bairro começou a atuar em Maceió. Desde então, o reforço na segurança pública e a mobilização social tem sido reconhecida e aprovada pela população. O repórter William Stavares traz um pouco dessa história do Ronda no Bairro. O programa Ronda no Bairro completou três anos no início deste mês. Ao longo desse período, foram promovidas inúmeras ações educativas e de inserção social. Quem faz um balanço dessas atividades é o coronel Cícero Silva, coordenador do projeto. O programa é composto por policiais militares da ativa, da reserva e o civil e a equipe de mobilização social, que atua dando a maior assistência às pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Pessoas, aqueles moradores de rua, transeuntos perdidos, pessoas que dão aquele apagão com problemas psicológicos. Então, ela faz a nossa equipe de articulação e mobilização social, faz todo esse encaminhamento. Ao longo desses três anos, a equipe de articulação e mobilização social fez encaminhamento para mais de 800 casos. A equipe é formada por psicólogos e assistentes sociais. E sobre as atividades culturais, educativas, de qual maneira essas ações são organizadas? É que o programa Ronda no Bairro, através da equipe de articulação social e mobilização social, no Jacintinho, onde é a maior carência. Então, lá é desenvolvido o reforço escolar, aulas de dança, zumba, tem a inclusão produtiva, que nós observamos que, enquanto as crianças estavam na alfabetização, no reforço escolar, as mães ficavam ali aguardando. Então, tem a equipe de inclusão social, que são essas mães. Enquanto os filhos estão na sala de aula, ou desenvolvendo judô, karatê, taekwondo, artes marciais, as mães estão aprendendo a crochê, pintura, costura. Também, não esquecendo a nossa banda, que tem o Ronda Cultural, que era apresentado nas praças, nos logradouros, públicos, em virtude da pandemia, teve que se reinventar. Teve-se as lives e agora, no período natalino, teve o Papai Noel atuando, a banda se apresentando nos três territórios. Comandante, qual história de superação legal o senhor destacaria durante esses anos? É exemplo, uma criança, um adolescente, que faz parte do programa, ela foi campeã sub-13 estadual de judô. Então, as crianças, a gente vê também o programa, ajuda essas crianças. Então, isso é muito importante, como estão outras anônimas, que estão se destacando em redação. Tem uma aí fazendo livro, fazendo livro, outro estudioso da botânica. Então, isso é muito importante, o estilo de esperta. O importante é isso, enquanto a criança estava no seu horário normal, em sala de aula, à tarde, ela está com o programa Ronda no Bairro, no seu reforço escolar. Então, o patrulheiro mirim despertando a responsabilidade com o meio ambiente. Então, isso é muito importante. Esse é um dos objetivos do programa também, despertar a cidadania nessas crianças. Ele também destaca a marca principal do programa. É aceitação da sociedade e essa sensação de segurança, por onde nós passamos, as pessoas aplaudem, abraçaram o programa, porque é muito importante você sair e saber que está seguro. Tem a possibilidade, comandante, do programa se estender para o interior do Estado? Sim, depende do governador, tem vários projetos, vários estudos já foram feitos, de várias cidades do interior, como também de alguns outros mais aqui da capital. Do Poço, William Chavares.